Luan Santana no show tem uma multidão de fãs apaixonados cantando em voz alta a sua música como se fosse até mesmo o hino nacional do Brasil. A forma que os fãs cantaram mostra o carinho e o amor pelo artista. Vamos ver. Mesmo que você escabe sem se amar e depois de ser feliz, não olhe pro outro e aí, pois é, sei lá. Mesmo que você escute esse casamento, por causa dos filhos, por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com seus cabelos trancos. O dinheiro vai sentar numa cadeira de balanço e vai lembrar do tempo que tinha, que tinha, vai lembrar de mim e se perguntar a sua ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri